Eu sou guerreiro e tô na luta faz um tempo aí Vou cumprir a meta desse ano como eu prometi pra mim Tudo é fase, acredito que a hora certa vai chegar Nunca desacredite do seu sonho, o foco é melhorar A vida é batalha, eu tô traçando um novo plano Pras coisas mudar tudo no seu tempo Não é o seu, é o tempo de 10 que a hora certa vai chegar Eu me falo, não para nesse caminho Um grande sonhador não vai fraquejar 25 anos faz cinco que tô na luta Eu fui em peso de madruga, só meu papel e caneta pra acreditar Meu sonho de ter aquele carro na garagem Aquelas motos de piloto pra gente folgar na via Eu chamo o Mateuzinho que a gente tá firmão Eu tô levando junto, é de coração A gente já tem um sonho e a gente tá seguindo o pesadão Eu nunca paro não Tessa luta sem conduta, tô firmão, tô firmão Eu sou guerreiro e tô na luta faz um tempo aí Vou cumprir as meta desse ano como eu prometi pra mim Tudo é fase, acredito que a hora certa vai chegar Nunca desacredite do seu sonho, o foco é melhorar A vida é batalha, eu tô traçando um novo plano Pras coisas mudar tudo no seu tempo Não é o seu, é o tempo de dois Que a hora certa vai chegar Deus me falou Não para nesse caminho Um grande sonhador não vai fraquejar Eu sou guerreiro e tô na luta faz um tempo aí Vou cumprir as metas desse ano como eu prometi pra mim Tudo é fase, acredito que a hora certa vai chegar Nunca desacredite do seu sonho, o foco é melhorar A vida é batalha, eu tô traçando um novo plano Pras coisas mudar tudo no seu tempo Não é o seu, é o tempo de dez Que a hora certa vai chegar Eu me falou Não para nesse caminho Um grande sonhador não vai fraquejar 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 A CIDADE NO BRASIL